Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de agenda dentro do seu aplicativo message Mas que função de agenda seria essa? Seria a opção de calendário Então, logo após você ter baixado o aplicativo message no seu celular Você não está conseguindo utilizar a agenda Então eu vou estar mostrando como você está ativando essa opção dentro das configurações do seu dispositivo Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Logo após isso aperta em app Dentro de app aperta ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo message Logo após ter encontrado você vai estar selecionando esse aplicativo aqui no seu dispositivo Em seguida vai ter permissões Selecionar a opção de permissões Aonde terá permissão do aplicativo message E você vai vir até onde tem agenda Que é como se fosse calendário Então coloca permissão para acessar a agenda Você vai colocar permitir Porque enquanto tiver e não permitir Você não vai estar conseguindo ter acesso nenhum ao calendário do seu celular Dentro do aplicativo message Então é uma configuração muito simples que você está fazendo Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima galerinha E até a próxima galerinha E aí